Um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. Quero dizer a você o seguinte, Jesus Cristo de Nazaré está entrando na Igreja Católica. Está salvando fiéis e padres para exaltar o seu nome Espírito e em verdade. Maria não cura ninguém. Maria não salva ninguém. Maria não cura ninguém. Maria não cura ninguém. Deixa Maria por Jesus. Quem morreu na cruz para nos salvar não foi Maria por Jesus. Deixa Maria por Jesus. Vem alto. Deixa Maria por Jesus. Quem morreu na cruz para nos salvar não foi Maria por Jesus. Na cidade de Maí com a viúva a chorar. Seu filho havia morrido e o povo ia lhe sepultar. De repente alguém chegou e o morto ele ressuscitou. Eu te digo que não foi Maria. Foi Jesus o eterno Senhor. Jesus o eterno Senhor. Deixa Maria por Jesus. Vai. Deixa Maria por Jesus. Quem morreu na cruz para nos salvar não foi Maria. Foi Jesus. Vem comigo. Deixa Maria por Jesus. Deixa Maria por Jesus. Quem morreu na cruz para nos salvar não foi Maria. Foi Jesus. Um cego à beira do caminho somente a mendigar. De repente ele ouve o barulho começou a se informar alguém que passava ali. Foi Jesus Cristo quem o curou. Se eu não esperasse Maria morreria sem ver o Senhor. Deixa Maria por Jesus. Deixa Maria por Jesus. Quem morreu na cruz para nos salvar não foi Maria. Foi Jesus. Vai. Deixa Maria por Jesus. É forte. Deixa Maria por Jesus. Quem morreu na cruz para nos salvar não foi Maria. Foi Jesus. Quem está pegou a rua de cruz não foi Maria. Foi Jesus. Quem morreu e ressuscitou não foi Maria. Foi Jesus. Quem devem vem nos buscar não é Maria. É Jesus. No céu quem eu vou adorar não é Maria. É Jesus. Deixa Maria por Jesus. Deixa Maria por Jesus. Quem morreu na cruz para nos salvar não foi Maria. Não foi Maria por Jesus. Tá comigo. Deixa Maria por Jesus. Deixa Maria por Jesus. Quem morreu na cruz para nos salvar não foi Maria. Aprendeu. Eu quero ver o vocal agora. Muito bom! E eu vou... Não foi... Não foi... Não foi... Não foi. A pastor! E tento. Não foi... Ele não foi, Não foi. Não salva ninguém Só Jesus é o Senhor Dos senhores para sempre Amém Só Jesus cura Só Jesus salva Só Jesus leva o homem ao céu Amém Deus abençoe a todos Em todos os vestidos Tem os CDs Todos os movimentos mais importantes Dá um CD só, tá bom? São certos CDs, eu fiz um CD perfil E você abençoa